É boi, 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 oi? Tá gravando? Ah, desculpa. Ei, bossominho, já tá gravando, eu nem sabia, ó. Ei, bossominho, vocês sabem ler? Sabe não, né? Ai, sabe? Então lê aí que eu tô com preguiça. Ei, bossominho, eu não tô mais nem com coragem de ler essas coisas. Bossominho, por que será essas notícias, hein? Ah, já sei, Lula deve tá pagando a mídia, né? Pra fazer essas notícias, é só pode. Ei, bossominho, o cerco tá se fechando, viu? Enquanto isso, vocês preocuparam com o desfile de 7 de setembro, com a viagem de Lula, ei, bossominho, tem mais coisas pra vocês se preocuparem, viu? Os auditores da corte listam que 128 presentes deveriam estar incorporados ao patrimônio público, ao patrimônio da União, mas foram registrados no acervo privado de Bolsonaro. O que que os auditores estão contando aí? 111 presentes não deveriam estar classificados como itens personalíssimos, e deveriam já estar, desde o início, registrados no patrimônio público. Viva aí, bossominho! Mas eu admiro vocês, que vocês ainda mantêm a esperança acesa? Só espero no sopro final. E a Vivi adora.